E aí, gente, tudo bem? Gente, vocês querem um pouquinho de calor? Aqui em Campinas nós estamos derretendo, vocês não estão entendendo. Pessoal, eu vou falar hoje sobre produtos de cabelo, tá? É uma linha de reconstrução e eu vou fazer até uma comparação dela com produtos do Boticário, tá? Não se assustem, gente, meu cabelo ele não tá com bridaço, mas ele não tá tão curto assim, tá? Já que ele tá em veia, essa parte da frente tá bem mais curta, tá? Ele tá aqui, tá? Eu cortei bastante porque ele tava num estado deplorável, gente, deplorável e eu precisei cortar. Mas ainda assim ele se encontra bastante fragilizado, então eu tô tendo que recorrer às reconstruções. Eu vou falar de um produto da linha Triviti, da Italian Hair Tech. E eu já falei de uma outra linha que é a Extreme Up, que é reconstrução pra cabelos extremamente danificados. Já utilizei porque meu cabelo já esteve em condições piores do que a que ele se encontra hoje. Quando eu fiz o louro platinado nele, o meu cabelo ficou muito, muito, muito danificado, quebradiço. Era de dar dó, tá? E eu usei muito o Extreme Up e foi um dos produtos, uma das linhas que conseguiu salvar o meu cabelo, tá? E agora eu vou falar dessa linha Triviti, tá? Eu vou comparar com a linha de reconstrução do Boticário, gente. Peraí só um minuto que eu vou abrir a persiana aqui, gente. Pronto, porque fica sombra, luz, sombra, luz, né? Então como eu tava falando, eu vou fazer umas comparações com a linha do Boticário porque eu tenho as duas, tá? Só que assim a Triviti ganhou, tá gente? Eu tô aqui com quatro produtos, tá? E ela fica em R$181,00 com frete grátis com esses quatro produtos. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mas vem uma máscara de um quilo, que é uma máscara de hidratação intensiva. Vem com spray de proteínas e aminoácidos, que é o segredo do cabeleireiro. Vem com spray termoativado e vem com óleo reparador de pontas, tá? Então são quatro produtos por R$181,00. No Boticário a gente tem shampoo, tem condicionador, tem o spray de aminoácidos e proteínas, né? E tem a máscara e o óleo, tá? Na verdade vem um produto a mais que seria o condicionador. Só que os tamanhos aqui não compensam. Por exemplo, o spray de aminoácidos, ele é bem menor do que o spray segredo do cabeleireiro da Triviti. Primeira coisa. Segunda. A máscara da Triviti vem um quilo, enquanto do Boticário vem 250 gramas. O que que acontece, gente? Essas duas linhas, elas são muito parecidas em relação ao que elas fazem pelo cabelo. A reconstrução, a película protetora que elas formam no cabelo, tá? Tudo isso elas são bem parecidas. O resultado é bem parecido, mas na minha opinião a Triviti sai bem mais barato, tá? E você não precisa usar condicionador na Triviti, tá? E shampoo, eu não comprei shampoo da Triviti, eu comprei esse kit que não ganha de shampoo. Mas eu uso shampoo Cresce Pelo quando eu vou aplicar essa linha. Ou então eu uso shampoo anti-resíduos. Como meu cabelo tá muito frágil, eu tô evitando shampoo anti-resíduos, tá, gente? Então eu tô usando o Cresce Pelo. E ele limpa direitinho sem deixar tão fragilizado o cabelo. E eu uso essa linha e tá tudo dando muito certo, muito bem, obrigada. O que que acontece? Eu vou falar dos passos e o que que cada um vai fazer, tá? Em primeiro lugar, você vai lavar direitinho o seu cabelo. E aí você vai aplicar, tá, esse reconstrutor instantâneo que chama o segredo do cabeleireiro, tá? Tá vendo? Ele vem 300ml. Boticário eu não sei quantos ml, mas é muito menor, é metade disso daqui, tá? Você lava e você aplica em toda a extensão do cabelo e deixa por 3 minutos agindo, tá, no seu cabelo. Você vai ver que vai dar um efeito de desmaia-fio na hora que você aplica isso aqui. O seu cabelo já fica super macio, super desmaiadinho, super hidratado nesse momento, tá? Você deixa agir por 3 minutos e você não vai enxaguar. No Boticário você tem que enxaguar, tá? Daí você vem com essa máscara de hidratação intensiva. Tá vendo que eu falei que vem 1kg? Tá? Ela é uma máscara bem cheirosa, tá? Bem potente, ela é bem densa, tá vendo? Ela é uma máscara mais dura, mais grossa, né? E você vai aplicar também em toda a extensão do seu cabelo. Eu aplico na raiz também, essas coisas todas eu aplico na raiz, porque raiz precisa de cuidado também. E o que essa máscara faz, gente? Ela já dá um envelopamento no cabelo, tá? É bem engraçado, porque na hora que você vai lá e você vai enxaguar, você deixa ela agindo 5 minutos, tá? Então, são 8 minutos de ação total. Você, inclusive, pode fazer isso aqui na hora do banho, que dá tranquilamente pra você ir fazendo outras coisas do seu banho e deixar os produtos agirem. Na hora que você vai enxaguar, gente, você sente que ficou uma película protetora no seu cabelo, tá? E isso é muito legal. É um produto que, assim, no dia já fica legal, mas no outro dia fica melhor ainda, tá? Agora, no Boticário, eu reparei que só depois que você lava é que você vê o efeito, porque no dia fica muito pesado. Da Trivit não fica pesado, gente. Já fica uma delícia o cabelo. E aí, o que você faz? Ela pode ser uma reconstrução, que a gente fala que é reconstrução a frio. Você pode simplesmente, no cabelo ainda úmido, aplicar esse reparador de pontas e deixar o cabelo secar naturalmente, tá, gente? Isso daí, o cabelo já fica maravilhoso, sem problemas. Agora, se você secar e chapar, gente... Nossa! Olha, toda linha de reconstrução, eu falo pra vocês, Por mais que ela seja a frio, na hora que você usa secador e chapinha, que você vê o potencial dos produtos. E ele vem com esse spray, tá? É fluido pra escova. Nossa, gente, peraí. Gente, esse sol tá de zoeira com a minha cara, né? Tá de zoeira. Toda hora tem que ficar mexendo no perciano. Então, você pega e aplica, tá, esse fluido pra escova, que ele é um spray termoativado, termoprotetor, enfim. Ele é um spray muito bom, gente. Olha, ele tem filtro solar, tem queratina e tem óleo de camelina dourada, tá? Então, assim, ele já deixa o cabelo uma delícia. E ele, além de ser protetor térmico, ele ir também ser termoativado, porque tem alguns produtos nele aqui, por exemplo, como a queratina, que vai ser ativada na hora que você esquentar. É na hora que você esquenta, gente, que as moléculas de queratina hidrolisada, né? Porque é só hidrolisada que consegue ser absorvida pelo cabelo. Na hora que você aquece, ela penetra um fio, tá? E aí, você faz escova, escova desliza, que é uma maravilha, porque ele é um fluido pra escova. Pra escova mesmo, pra sair tudo errado, gente. E ele ainda protege o seu fio do calor, né? E na hora que você vem com a chapinha, gente, nosso cabelo fica maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, eu gostei muito dessa linha. Achei que o preço, lógico, eu não vou falar pra vocês que é um precinho camarada, porque 181 reais com frete grátis, ok, não é baratinho. Mas, em compensação, você tem muita quantidade de produto pra fazer muita, muita, muita reconstrução. Se você for no salão, você vai pagar uma média de 70 reais pelo tratamento. Você comprando isso aí, você faz muito mais do que isso, né? Com 181 reais. Eu achei muito boa. Achei que o efeito, tanto sem aquecer, como aquecendo, muito bom. Mas, quando você aquece, quando você usa secador, já fica muito melhor. Agora, se você usa secador e chapinha, gente, aí não tem nem o que falar, tá? Nem tem o que falar. Fica maravilhoso, tá? Então, assim, já tô falando pra vocês. Do Boticário também, a linha de reconstrução é muito boa. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa linha de reconstrução do Boticário. Porém, eu acho que a Trivit compensa mais, tá? A linha da Trivit compensa mais. Vem mais produto por um preço melhor, tá? Porque a linha do Boticário, ela sai bem cara, bem cara, tá? Tudo bem que aqui eu não tenho shampoo e condicionador. Mas o condicionador, ele não é necessário. E o shampoo, você pode usar qualquer um que seja de shampoo de limpeza, tá? Porque pra esse tipo de tratamento, não é legal você usar um shampoo hidratante. É legal que você use um shampoo de limpeza, porque ele vai abrir as cutículas do cabelo pro tratamento poder entrar. Eu já falei isso muito aqui no vídeo, mas é sempre bom lembrar, tá? Então, eu vou fazer um vídeo com os produtos do Boticário, da linha de reconstrução. Mas eu já vou deixando bem claro nesse vídeo aqui, que a minha preferida é da Trivit, tá? Eu gostei mais do resultado. Apesar das propostas serem as mesmas e dos resultados serem parecidos, eu gostei mais dessa e achei que essa sai mais em conta, tá? Do que a do Boticário, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve. Um beijo, saúde e paz. A gente corre atrás. Gratidão, gente.